E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos hoje aqui com o Counter... Ah, eu me confundo, para de me confundir com a intro, porra. Vai ficar com intro, vai ficar com intro. Vai ficar, agora já era, mas é que vocês me deixam confuso. Vai, vai ter intro. Hoje vai ter intro. Hoje vai ter intro. Vocês são indícolas. Mas tô aqui com os imundos do Drizzy, do Marques e do Lugero pra jogar Counter Strike. Barra Venom Extreme. Ó, eu só queria ressaltar aqui que o fato de eu ser imundo não tem nada a ver com a minha ausência de banho, tá? É outro tipo de imundícia. Ah, não, sim, sim, é outro tipo de imundícia. É outro tipo. Nossa, Marques, mas você é bem bobinho mesmo, né? Você pula na frente das balas dos amigos. Desculpa, Marques, eu não queria ter falado isso de você. Ah, mas eu vou destruir você. Ah, vai tomar no coi, tem um cara ali que é o Alabidu Hamzak, ele é impossível de matar. Alabidu Hamzak! Não, é isso que eu quero entender. Como que os contra-terroristas têm um terrorista? Porque tem um cara no CT chamado Alahua que bata. Nossa, que preconceito, cara, né? Só árabe. Só porque ele é árabe. É, que coisa errada. Eu sou, cara. Mentira! Mentira, não sou não. Opa, todo mundo agora, né? Todos somos terroristas agora. Todos somos terroristas. Defesa de terrorismo. Somos todos somos imundas. Desculpa, cara, eu tô só exercendo meu papel de pessoa da internet. Dando rage contra alguma coisa. Ah, mano, que vontade de matar você com meu pênis ou desce. Sabe, tá bem na orelhinha, assim, bem leve, assim, bem de canto, de treinado, assim, né? Nossa, eu tirei aqui, né? Uma vagabunda, velho. Minha arma não fez atirar no zero. Nossa senhora, eu tô matando muito. Eu estou matando muito. É hora que tá campeirando mais uma minhoca ainda assim. Ah, não chora, Marques. Não chora. Mas você tá campeirando, velho. Mas, cara, é counter. Não tem como não campeirar no counter. Não, não, não. Camperar é coisa de cuzão, mano. Camperar é coisa de cuzão. Ai, como vocês estão chorando nelas. Eu matei o Patife. Eu morreu com o Marques ainda aqui, por favor. Também fazendo spawn trap? Ai, eu tava com um de vida só, Marques. Você levou bem, bem bastante sorte mesmo. Nossa senhora, estourei a cabeça do Pararatimbum, Pararatimbum. Ah, mano. Opa. Ah, o cara tomou meu lugar de líder. Não, o Drizzy me passou. Cara, o que tá acontecendo? Todo mundo me passando. Para de usar bot, vocês tudo. Não, não, para. Bot, entendeu? Ninguém precisa usar bot, só habilidade mesmo. Ah, mano, na moral, na moral. Você que me matou com uma faca. Oh, caralho. Eu quero que a sua família... Não, não, o vídeo não é meu. Eu não vou continuar. Pode falar, é better. Para xingar os policiais. Ah, na moral. Pode falar que ninguém gosta da família dele. É, o cara que mata alguém de faca sem necessidade é muito filho da puta. Tem que ser. Muito filho da puta. Olha o carinha ali passando. Ai, 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 ai. Os caras ainda não fizeram spawn trap, que sujos. Fugir. Nossa, eu merei tanto na sua cabeça. Ah, vai tomar no cu. Olha o cara fazendo spawn trap ali, caralho. Vai tomar no cu. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Não. Caralho, eu vou ver se eu achar que é ruim, né, gente? Nossa, vai tomar no cu. Sério, vai tomar no cu. Eu sou mais mesmo que não sei o que, malandro. Oh, mas tive que merda, oh. Tome. Calma, Marques. Para com essa porra. Para com essa porra aí, meu irmão. Para com essa porra. Oh, filha da puta. Não deu nem para fazer animação. Mateu gosta. É o meu cu, viu, zumbi. Zumbi aqui? Tem um cara chamado zumbi, foi o cara que... Ah, eu errei, velho. Um cara que... Caralho, essa shot gun é muito ruim, eu consigo sair dela, mano. Não, 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 sem desculpinhas. É isso aí, eu sei. Ah, a primeira shot gun, né? É. Nossa, é terrível, velho. Nossa, o zumbi campeão de faca. Toma, Marques, obrigado, Marques. Que arma a merda. Oh, place. Uou, mandei logo um double kill com dois kills aqui. Double kill de pé. Caralho, moleque. É o double... Nossa, que... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. A galera do time lá de vocês aí está tudo camperando, velho. Que bando de lixo. Ah, vai se fuder, vai. É de regshot gostoso. Eu estou de 12, se alguém é chino, mano. Agora, agora, agora eu vou tomar no cu mesmo. Eu não tinha tomado, não. Agora eu vou tomar no cu. Ah, mano, vai se fuder, velho. Pô. Mano, que raiva do Drizzy. Ah, vai tomar no meu cu, velho. Por que que não é... Ai, filho da puta. Ai, ai. Caralho, mano. Eu spawnei de frente para um cara pulando e agachando no ar, tá ligado? Nossa, sendo muito bizarra. Opa, obrigado por me dar um kill de graça aqui. Eu achei que ia ter... Opa, esse maldito. Ah, agora vai ser uma delícia camperar. Agora eu estou com arma para camperar. Nossa, agora eu estou de glóteo. Ah, vai tomar no cu que você já está na pistola, Drizzy. Para. Eu vou tomar no cu. Olha, já vem outro. Mas que vida que eu não tenho, viu? Que vida que eu não tenho. Ah, pega na faca, pega na faca. Nossa. Nossa, que maldade, galera. Isso não se faz. Nossa, agora eu dei um show aqui, moleque. Agora eu dei um show. Deu um show. No show. Opa, mais um. Ai, quase consegui mandar spawn trap ali. Opa, estou na pistola. Vai, bora. Caralho, mano. É muito difícil jogar com o Drizzy, cara. Caralho. Estava com um de vida. É que o Drizzy ficar jogando com o Hacker é foda, né? Se todo vermelhinho, querer vir para cima da marcação, aí é pedir pelo pênalti, né? Eu esqueço que eu fico marcado. Vem, Paty. Vem, Paty. Vem, Paty. Ah, maldito. Eu estou na pistolinha. Não tem como. Tenho que rushar. Tenho que rushar agora sem opção. Caralho. Eu posso falar que eu estou bem triste? Ai, caralho. Os caras vêm tudo junto. São tudo bichinha mesmo, né? Naquele time de lado ali. Ai, eu aguento, mano. Eu sou aguento. Pode vir em mim. Vem, vem, vem em mim. Ah, puta que pariu, Marques. Camper, safado. Ó, o Marques está invadindo o respawn aqui, galera. Bora aqui, filho da puta. Morre, Marques. Caralho, não matei ninguém, mano. Não matei partilhando. Não matei, não matei. O reflexo está bem... Ah, puta que pariu, velho. Olha, eu vou te falar. Estou com a mina de uma senhorinha que tem Alzheimer. Não é possível. Que nível, então? Que nível, então? Uuuuh, pati. Ai, caralho. Eu não consigo sair da pistolinha. Caralho, amor. Não consigo. Eu também, velho. Eu parei nessa pistola do inferno. Ai, puta que pariu. Pior que os caras estão tudo na dual bereta já. Eu estou aqui me fodendo com essa pistola inútil. Por que eu já matei dois e não troquei de vídeo já? Caralho, ó. Caralho, você está de brincadeira também, Drizzy? Ah, mano. Vai se foder que você não morreu. Vai se foder, mano. Eu estava em segundo. De repente, todo mundo me passou. Vai se ferrar. Ah, vai tomar no cu. Sério, eu não consigo matar ninguém. Ui, quase que eu peguei. Vem, vem, isso. Invade o respawn. Ah, não. Dei duas facadas nele. Não, mentira. Ah, porra. Olha o Drizzy de faca, gente. Não, não. Mata o Drizzy na faca. Se alguém vier na faca, eu vou deixar matar o Drizzy. Eu já estou avisando, hein. Dou cobertura. Eu venho do passagem aqui, ó. Vem, 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 vem. Não. De novo, filho da puta. Eu dei duas facadas de novo e a segunda não pegou. Vem, tem um aqui, ó. Tem um aqui que eu sei. Tem um aqui que eu sei. Tem um cara na faca aqui, caralho. Caralho, caralho. Vem, 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 vem. Campera, Terror. Campera, Terror. Avisa para o seu time aí no chat para camperar, caralho. Isso, campera. Campera mesmo. Campera mesmo que é assim que eu gosto. Campera mesmo que é assim que eu gosto. Pô, tá que pariu. Não. Ah, que ódio do Drizzy, sério. Bom, pessoal. Chamou o Fê, mano. Estamos terminando aqui o vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o joinha, o favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. O canal do Drizzy, do Lugero e do Marques está aí na descrição. Isso. É isso aí. Não esquece de avaliar. Se vocês querem mais counter, mano, desce o dedo no like. Quanto mais like tiver, mais counter a gente traz. Essa é a lei da vida. Isso. Então é isso aí. Para, Drizzy. Eu estou puto. Um beijo na bunda e até a próxima. Valeu.